O multiverso de possibilidades do seu Xbox está apenas começando. A Microsoft fechou com a Ubisoft Plus chegando ali no seu Xbox. Grandes jogos chegando no seu Game Pass. Grandes exclusivos no seu Xbox em 2022. E parece que a coisa não vai parar por aí. Tem muita coisa assundando a Microsoft e possíveis parcerias que podem acontecer no decorrer desse ano. Portanto, se prepare porque vem mais novidades para o seu Xbox. Para Bitalógicos de Uplay na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox e seu canal do REC Xbox. E está chegando agora? Seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado. Se não é inscrito ainda, bora se inscrever. Está esperando o quê? E aliás, está rolando aquela promoçãozinha marota de Game Pass e Game Pass Ultimate. Lá na 03 Games, 24 horas abertas no ar para você. Mitológico, em qualquer momento você quer comprar o seu Game Pass, Gift Card, chega na 03 Games e compra lá. Beleza? Utilizando o cupom Game Pass, você ganha 10% na compra de Game Pass ou Game Pass Ultimate. Met 03 Games, liga aí embaixo na descrição para você. Beleza? Bom, pessoal, se liguem. Se liga porque a Microsoft está marota. E se acontecer algumas coisitas aí, vai ser devastador. É isso aí mesmo. A Microsoft não estava brincadeira. Depois que mostrou ali Ubisoft Plus chegando no Xbox, parece que isso é só o começo. Se liga. Você sabia que existe um jogo que está com a Valanche Studios em conjunto com a Warner em desenvolvimento e que pode ser lançado no futuro próximo no Game Pass? Pois é, esse jogo é Hogwarts Legacy, o jogo de mundo aberto no universo de Harry Potter, pode chegar no serviço da Microsoft. Tudo isso porque a proximidade entre Microsoft e Warner está cada vez mais próxima. Conforme aquele vídeo que eu havia feito lá da Wonder Woman, do jogo da Mulher Maravilha, você viu ali infinitas possibilidades que o jogo pode chegar ali como um exclusivo temporário Xbox ou então chegar no Game Pass. Tudo isso porque parece que Microsoft e Warner andam mexendo alguns pauzinhos. Não é a aquisição da Warner de forma alguma. Estamos falando aqui de parceria de jogos para o Game Pass. O que não é novidade para ninguém, que a Warner é uma das melhores parceiras da Microsoft para o Game Pass. Colocou Mortal Kombat 11, colocou Injustice 2, colocou Shadow of Mordor, colocou os jogos da franquia Batman Arkham para você. Então direto ela está colocando jogos para você. E principalmente colocou ali Back 4 Blood, que se dá muito bem no Game Pass. Alguns sites comentaram que Hogwarts Legacy pode chegar no Game Pass diante de uma queda de preço ou então um ano após o seu lançamento. O jeito é aguardar e ver como é que vai ser o desenrolar dessa história depois do seu lançamento. Eu acho perfeitamente possível que o jogo chegue no serviço da Microsoft. Não tem um ano, mas depois do seu lançamento, assim que o jogo der uma esfriada, perfeitamente possível que ele chegue no Game Pass. E aproveita que agora você tem essa possibilidade de Hogwarts Legacy chegar no Game Pass e bora se inscrever aqui no canal, mitológico. A sua inscrição é muito importante para a gente, beleza? E bora falar aqui sobre algo que tem rolado ali nos bastidores, que a Microsoft estaria planejando um Xbox Series S com leitor de discos. Será que isso realmente pode acontecer? Porque afinal a Microsoft lançou aí dois consoles juntos, né? Ela lançou o Series S para quem quer pagar menos, né? Um console mais em conta. E lançou um Xbox Series X. Então você tem dois Xbox ali para você estar escolhendo. Ela jamais lançou dois Xbox juntos ali, dois modelos diferentes. Claro que o princípio do Xbox Series S é o Game Pass. A console ideal para você ter ali o seu Game Pass, afinal ele é totalmente digital. Mas muitos consumidores gostariam de ter uma versão do Xbox Series S com acesso a disco. Para você poder colocar o seu jogo físico no console. Porém, da parte da Microsoft não teve nenhuma discussão sobre um possível modelo com disco. Além disso, devido a problemas de fornecimento, a Microsoft não pode atender a demanda por seus SKUs atuais, ok? Por causa da sua manutenção de estoque, ela não está conseguindo suprir a necessidade de consoles como Xbox Series X que possuem uma entrada de disco. E conforme o site Game Revolution fala, é possível que um novo modelo mais barato, com unidade de disco, seja lançado durante a atualização de meia-idade dos consoles. Ou seja, no meio de vida ali do Xbox Series S, nós poderemos ver algum modelo novo sendo lançado. E é bem provável que seja um modelo com disco. Mas, por enquanto, agora não há motivo nenhum para a Microsoft adicionar um console de terceira linha ali de frente para vender, ok? Afinal, ela tem os outros dois consoles ali que acabaram de ser lançados. Então, vai um tempo ali para lançar um próximo modelo para você. É, mitológico. E aí, coloquei você na dúvida aí. Será que Hogwarts Legacy vai chegar no Game Pass? Já era para mim ter feito um vídeo falando para vocês, mas como foi comentado ali no grupo de membros do canal, eu lembrei desse assunto e resolvi trazer para vocês, que é um assunto bem pertinente, né? E de acordo com a aproximação da Warner junto com o Xbox, né? Com a nossa querida Microsoft, isso realmente pode acontecer, beleza? Outra coisa é o nosso querido Xbox Series S versão de disco. Será que a Microsoft lança aí na metade da vida do Series S? Será que ela pode lançar uma versão com disco? Eu acho que pode acontecer, eu não duvido da Microsoft. Afinal, a geração passada, nós tivemos ali vários modelos de consoles sendo lançados. Vamos aguardar mais informações. Por enquanto, a Microsoft não precisa disso. Ela já lançou dois consoles para ter uma longevidade e também uma precificação mais fixa ali para você não ter problema de ficar trocando de console toda hora, né? Vamos aguardar para ver se tem mais novidades referentes. É isso. Comente aqui embaixo sobre Hogwarts Legacy e também comente também sobre a versão do Xbox Series S com disco. Beleza? Muita lógica. Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz. Feliz time de sempre. Falou! Fiquem em paz. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto